O Virtus Comfortline custa R$ 73 mil, e mesmo assim eu acho que vai ser a versão mais vendida do sedã. Difícil de entender? Então assiste aí que eu já te explico. A plataforma do Virtus é a mesma do Polo, mas só até aqui. Daqui para trás é um carro novo. O entre-eixos é alongado, e essa é a principal diferença do Virtus, que é sedã, para o Polo, que é um hatch. Além do espaço a mais aqui no banco traseiro, quem vem aqui ainda tem saída de ar-condicionado e tomada USB, que são equipamentos que só aparecem a partir da versão Comfortline. Uma das vantagens dessa versão Comfortline é que ela é a mais barata com o motor 1.0 turbo. Ela tem bem mais torque, bem mais fôlego, principalmente em retomada, do que a versão 1.6. Outra vantagem é que essa versão aqui também é a mais barata com o câmbio automático. Outra coisa que aparece a partir da versão Comfortline são os equipamentos de segurança. Por exemplo, esse carro aqui já está equipado com freio a disco nas quatro rodas, bloqueio de diferencial e os controles de estabilidade e tração. Além, é claro, dos quatro airbags que todos os Virtus trazem de série. São dois frontais e dois laterais. Outro equipamento que só aparece de série a partir da Comfortline é a central com espelhamento da tela do celular. O suporte de telefone é de série em todos os Virtus e tem até uma entrada USB dedicada que carrega o celular bem rápido. Em qualquer Virtus, o que não dá para reclamar é de espaço no porta-mala. Além de ser grande, a abertura é bem larga e isso deixa um espaço útil bem fácil de ser usado. E também deixa difícil de amassar as malas com as alças aqui do porta-mala. E na versão mais cara tem um opcional que você rebate até o banco do passageiro lá na frente. Aí cabe até um caiaque. Mas é sério mesmo, a Vox colocou um caiaque dentro do carro. Claro que nem tudo é perfeito, né? O acabamento aqui do Virtus é super bem montado e tal, mas ele usa muito plástico rígido. Não tem muito luxo aqui dentro. Outra coisa é o câmbio. Não é o automático mais suave que eu já andei. Ele dá bastante marcado a troca de marcha, né? Principalmente na redução, ele segura bastante o carro. Falando em segurar, segura um pouquinho aí. Você já se inscreveu no canal do Icarros? Se não, aproveita agora para se inscrever e aperta a sinetinha para receber as notificações dos últimos vídeos. O like também é bem-vindo. Não esquece também de seguir a gente tanto no Facebook quanto no Instagram. Antes de falar que o Virtus Comfortline está caro, entra lá no Icarros, vê o preço dos principais rivais dele. Você vai ver que ele está bem dentro da realidade do mercado. Além disso, traz muito conforto, comodidade e segurança, pagando o mínimo possível. O que é isso?